Olá! Bom, estamos aqui hoje para realizar um dos momentos mais esperados do nosso Natal da Esperança, o sorteio dos nossos brindes. Nós hoje temos para sortear 54 brindes que foram de forma voluntária, doados pelos nossos gestores do Hospital Universitário Walter Cantillo e da Maternidade Escola Assis Chateaubriand, a quem nós agradecemos de todo o coração. Bom, vocês devem ter percebido que nós estamos aqui num ambiente completamente isolado, sem tantas pessoas. Estamos aqui com o pessoal da produção, mas mantendo o distanciamento social, usando máscaras. Como eu estou distante deles, eu estou sem máscara, estou sozinha. Então, todos os cuidados, todos os protocolos de segurança estão sendo cumpridos em função da pandemia de Covid-19. Mas nós não vamos deixar de realizar o nosso sorteio. E se Deus quiser, em 2021, nós estaremos todos juntos novamente para mais um sorteio do nosso Natal. Olá, meus amigos! Que alegria estar aqui hoje com vocês. Um dos momentos mais esperados do nosso Natal da Esperança vai acontecer agora. Aqui estamos com o nosso superintendente, o professor doutor Carlos Augusto Alencaro de Munho. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Obrigado. Então, nós vamos sortear hoje 54 brindes que foram doados de forma voluntária e espontânea pelos gestores do Hospital Universitário Walter Cantillo e da Maternidade Escolar Assis Chateaubriand. De pronto, nós agradecemos de todo o coração. Antes de iniciar o nosso sorteio, nós vamos passar a palavra para o nosso superintendente para que ele deixe aí o seu recadinho de fim de ano. Obrigado. Muito feliz de estar aqui, de podermos ter este momento de confraternização, mesmo que à distância. Foi um ano muito difícil, muito desafiador, muito complicado, mas que nós superamos muitas barreiras e conseguimos chegar ao final do ano, celebrando não termos nenhuma perda entre nossos colaboradores. Só isso já seria motivo de alegria, sem dúvida alguma. Além disso, conseguimos manter os nossos hospitais funcionando diuturnamente, com qualidade, com capacidade, tanto para assistência como para o ensino de qualidade. Vocês foram fantásticos, todos vocês foram excepcionais. Não tenho palavras de agradecimento para todos vocês que construíram um ano tão desafiador, mas tão maravilhoso. Muito obrigado. Esses prêmios que vão ser sorteados é muito pouco, frente a tudo aquilo que vocês fizeram. Estão sendo dados, estão sendo ofertados de forma espontânea por nossos gestores. Nenhuma verba pública foi colocada nisso. Muito obrigado por tudo que vocês fizeram. Muito obrigado por tudo que vocês farão. Eu tenho absoluta certeza que se num ano como esse nós construímos o que nós construímos, num ano vacinado, nós teremos a capacidade de voar. Muito obrigado a todos vocês. Que esse sorteio seja apenas uma ponta da gratidão que todos nós que fazemos, o colegiado executivo e toda a gestão estão agradecendo a vocês. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada pelas palavras, doutor Carlos. E eu posso começar o sorteio, então? Pref! Maravilha! Muito obrigada. Olha, gente, a gente fez tudo com tanto carinho, com tanta dedicação, então a gente não podia, antes de começar a realizar o nosso sorteio, deixar de agradecer algumas equipes que foram de fundamental importância para a gente estar aqui hoje realizando esse sorteio. Então nós queremos agradecer de forma muito especial a gerência de ensino e pesquisa, que nos cedeu o espaço, a gente está realizando aqui no auditório da gerência de ensino e pesquisa. Queremos agradecer a nossa turma maravilhosa também do SGPTI, em nome dos técnicos de informática Nilson e Marcos, que inclusive desenvolveram um aplicativo fantástico que nós vamos usar no sorteio de hoje. Queremos também agradecer as nossas unidades de almoxarifado, as unidades de comunicação, a toda a comissão organizadora, a gerência administrativa, a gerência de atenção à saúde do HU e da maternidade escola e a nossa superintendência. Sem essa turma toda, a gente não estaria aqui hoje. Tá bom? Então, pessoal, um beijo. Muito obrigada. Vamos então, vamos então, sem mais delongas, realizar o nosso sorteio. E nós começamos porque nós estamos o quê? Em dezembro, mês de férias, mês de praia. Então nós vamos começar o nosso sorteio com o quê? Com uma cadeira de praia. Olha que maravilha, maravilhosa. Vocês foram lá ver a nossa cadeira de praia? Bacana, testaram, já fizeram o test drive? Então vamos começar por ela. Marquinhos, meu amigo, pode sortear. E o nosso primeiro sorteado é... Tchan, 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 tchan... Diego Souza Teixeira! Muito bem! Que legal, o Diego é da divisão de enfermagem da unidade Covid-19. Diego, parabéns. Então, ó, já pode guardar a sua cadeira de praia aí pra curtir uma praia nessas férias. Muito bem! Vamos então ao nosso segundo sorteio. E aí, pessoal, fazer aquela vitamina maravilhosa. Vamos sortear o quê? O liquidificador. Marcos, pode chamar o segundo sorteado. E o nosso segundo sorteado é... Hortência Cristina Nascimento Gonçalves. Do serviço de hemodiálise do HUWC. Parabéns, Hortência. Vai fazer aí vitamina pra meninada, pra você. Tá bom? Vamos ao nosso terceiro sorteio? Nós vamos sortear agora uma maravilha, uma bandeja de cama. Pra quê? Pra gente servir o nosso café na cama, que a gente também merece, né, gente? Vamos lá, vamos combinar? Então, vamos ao nosso terceiro sorteio. Marquinhos, pode soltar. E o nosso terceiro sorteado é... Marli de Oliveira Nunes! Bacana! Parabéns, Marli. A Marli é do alojamento conjunto do primeiro andar da maternidade escola. Bacana! E vamos, então, ao nosso quarto sorteio. Nós vamos sortear o quê? Todo mundo precisa, né, gente? Ferro de passar. Um ferro de passar que nós vamos sortear agora. Vamos lá? Pode soltar, Marquinho? E o sorteado ou a sorteada é... Anderson Moura Bernardes, residente! Gente, olha que legal! A nossa turma da Resmed, Anderson, pronto. Já tem o ferro de gomar aí pra guardar, pra fazer o bom uso dele. Vamos agora, então, para a panela de pressão. Fazer aquele feijãozinho gostoso, hein? Que maravilha! Preparar, ajudar a preparar a ceia de fim de ano. Vamos, Marquinho, pra mais um sorteio. E o sortudo ou a sortuda de agora é... Abraão Lázaro Menezes Araújo, mais um residente. Olha que maravilha! Pessoal, vocês viram que produção maravilhosa, sonoplastia. Tá um luxo esse negócio, tô me sentindo. Tá maravilhoso, maravilhoso. Vamos ao nosso próximo sorteio. Agora a gente vai sortear o quê? Faqueiro Inox. Olha que maravilha, hein? Pra preparar a ceia de fim de ano, ajudar na organização de casa. Solta aí, Marquinho, mais um sorteado. E o sortudo ou a sortuda é... Raquel Menezes Maia! Raquel, que é da nossa unidade neonatal da maternidade escola. Trabalhou bastante aí durante o ano de 2020. Parabéns, minha querida! E agora a gente vai sortear o quê, gente? Um jogo de xícaras, claro. Pra tomar aquele chazinho, aquele cafezinho da tarde. Hein? Que maravilha! Bora, Marquinho, mais um! E o sorteado ou a sorteada... A sorteada é... José Ayrton Silva! Um dos nossos terceiros anos! Que maravilha! Parabéns, Ayrton! Faça bom uso aí do seu prêmio! E agora a gente vai sortear o quê? Gente, quem não gosta de um cafezinho, né? Uma cafeteira! Olha que maravilha! Pode soltar, Marquinho! Mariana Souza Bezerra Holanda, do Laboratório! Parabéns, Mariana! E agora a gente vai sortear o quê? Ventilador 30 centímetros, porque em Fortaleza aquele calor, né, gente? Esse ventiladorzinho sempre é gostoso, sempre é bom demais. Solta aí, Marquinho! Vamos lá, vamos lá! Luciane Ribeiro dos Santos, da Clínica Obstétrica do primeiro andar da Maternidade Escola! Ana, Luciane, parabéns, parabéns! Gente, eu confesso que esse agora eu queria muito, porque eu vi, eu passei, né, em frente aos prêmios do H.O. e da Maternidade Escola, eu conferi um secador de cabelo. Vocês viram o pequenininho que cabe na bolsa? Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda de agora? Solta, Marquinho! 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 Rodrigo Azevedo Ribeiro, do Centro Cirúrgico. Rodrigo, faça bom uso aí do seu secador, hein? E a gente volta já. Vamos dar início agora ao segundo bloco do nosso sorteio. Lembrando que nós estamos sorteando hoje 54 brindes que foram gentilmente doados de forma voluntária pelos gestores do nosso Complexo Astolar, que a gente agradece mais uma vez. Lembrando também que esses brindes são para quem? Para os colaboradores da EBC, colaboradores da UFC, os nossos residentes e os nossos colaboradores terceirizados. Nós temos aí quase 4.500 pessoas. É muita gente, né? Esse povo merece. Então vamos lá? Vamos dar início ao nosso segundo bloco? E o primeiro brinde desse primeiro bloco é... Gente, olha que maravilha! Uma churrasqueira para a gente aproveitar esse período de festas, fazer aquele churrasinho gostoso, aquela carninha de sol, aquela picanhazinha maravilhosa com os amigos, com a família. Vamos lá, Marquinho! Pode sortear! E o primeiro sorteado é... Maria Socorro, Marcial de Matos, uma das nossas terceirizadas. Parabéns, Maria Socorro! Olha que maravilha! Quem é que não quer, hein? Micro-ondas, né? Para dar aquela esquentada na comida. A gente pode fazer de tudo, né? Pesquisando na internet, a gente consegue fazer bolo, pipoca, tudo no micro-ondas hoje em dia. Então, bora lá, Marquinho, para saber quem é que vai levar esse micro-ondas hoje. Que maravilha! Dole uma, dole duas. E o ganhador, a ganhadora é... Benedita Batista Nogueira, da Radiologia. Benedita, parabéns! E aí, eu quero reforçar com vocês que esses são efeitos de sonoplastia. Toda a nossa equipe está respeitando os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento e usando máscara. Eu estou sem máscara, porque estou distante de todos. Então, eu estou aqui num ambiente bastante seguro, tá bom? Vamos lá! Ai, gente! Fogão, quatro bocas! Olha que maravilha! Que prêmio fantástico! Solta aí, Marquinhos! E o ganhador, ou a ganhadora é... Francisco de Assis, Cunha, Brasil. Mais um dos nossos terceirizados. Parabéns, Francisco de Assis. Faça bom uso do seu prêmio. Olha que maravilha! Cama casal Unibox. É o nosso próximo prêmio. Solta aí, Marquinhos! E o ganhador é... Olha aí, doutor Rodrigo Beco de Souza, do Centro Cirúrgico. Parabéns, doutor Rodrigo! E o nosso próximo prêmio é... Um aspirador de pó, para manter a casa limpinha. É isso? Vamos lá, Marcos! Pode soltar! Solta aí, Marcos! E, olha aí, Ivete Pinheiro de Lima, da Clínica Cirúrgica do Segundo Andar. Parabéns, Ivete! Faça bom uso do seu prêmio. E agora, espremedor de laranja, né, gente? Maravilha! Facilitar a vida. Quem não quer a vida facilitada, né? Solta aí, Marcos, para saber quem é que vai levar esse espremedor agora. Vamos ver, vamos ver. Quem será, quem será? Opa! Poliana Maria Ferreira do Santos Barbosa, da sala de parto, da maternidade escola. Parabéns, Poliana! Que bacana! Ai, gente, eu vou confessar que esse brinde aqui é o meu favorito. Secador de cabelo, para levar na bolsa, para facilitar a vida da mulherada e dos homens também, por que não? Então, vamos lá? Secador de cabelo, Marquinha, pode soltar. E o ganhador, a ganhadora é... Mais um residente, Maria Isabel Jovino Silva Donato Chaves. Parabéns, Maria Isabel! Então, calorzão, hein? Então, a gente vai sortear agora um ventilador de 30 centímetros. Solta aí, Marcos! E o sortudo de agora é... Vamos lá! Maria Ilma Silva Vianda, mais um dos nossos terceirizados. Parabéns, Maria Ilma! Agora, nós vamos sortear uma... Vamos lá, vamos lá! Lavadora de 10 quilos. Olha que maravilha! Gente, para facilitar a vida. Hoje não dá para viver sem lavadora, né? Então, vamos ver aí. Energia positiva, todo mundo? Vamos lá! Solta aí, Marcos! E o ganhador, a ganhadora é... Vamos lá! E Ana Isis Sampaio Forte Martins. Ela é da Clínica Obstétrica 1... Perdão, do primeiro andar da Maternidade Escola. Parabéns, Ana! E para encerrar o bloco, nosso segundo bloco, nós vamos sortear um fogão de quatro bocas. Que maravilha! Vamos ver quem é que vai ganhar? Quem é que vai levar para casa? Solta, Marcos! E o último sortudo ou sortuda do bloco é... Luana Cabral Holanda, da Nutrição. Parabéns! Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E aí, pessoal? Estão animados? Aqui é uma animação total. Todo mundo empolgadíssimo, doido para saber o que é que vai ser sorteado agora, hein? Eu também estou bem curiosa. Minha produção aqui está falando. Ah, pessoal, ok, maravilha. Além dos nossos empregados, eles certos, nossos servidores da UFC, dos nossos funcionários terceirizados, dos nossos residentes, os nossos jovens aprendizes também estão participando do sorteio. Obrigada, produção, pela informação. Então, vamos continuar o nosso terceiro bloco de sorteio de brindes. Brindes esses que foram doados de forma voluntária pelos nossos gestores do Hospital Universitário Valter Cantilho e da Maternidade Escola Assis Chateaubriano. Então, não tem dinheiro com o povo envolvido com isso, tá bom? São os nossos gestores que realmente fizeram essa doação. Pois, muito bem, gente. Vamos lá? O nosso primeiro brinde deste bloco é um liquidificador. Maravilha, hein? Vamos lá? Solta aí, Marquinhos. Maravilha. E o nosso ganhador ou ganhadora de agora é... Márcio de Souza Cavalcante. Olha aí, o Márcio é da farmácia do HU. É isso aí. Farmácia do HU da Clínica Médica. Vale salientar, tá bom? Parabéns, Márcio. A gente precisa reforçar, gente, que esse aplicativo foi especialmente desenvolvido pelos nossos técnicos de informática, o Marcos e o Nilson. Olha, pessoal, obrigada aí pela força. Foi muito legal que vocês fizeram isso em tempo recorde, viu? Então, vamos agora ao nosso segundo brinde. Então, jogo de xícaras, hein? Maravilha, pra tomar aquele cafezinho, aquele chazinho. Marcos, solta aí, por favor. E o nosso ganhador, a nossa ganhadora de agora é... Francisca Lucineuma Lopes de Moura, da UTI Neonatal, da Maternidade Escola. Bacana! Parabéns, faça bom uso do seu prêmio, Lucineuma. Muito obrigada. Então, agora a gente vai sortear o quê? Uma panela de pressão, hein? Fazer aquela carnezinha gostosa, aquele feijãozinho gostoso. Vamos lá? Solta aí, Marquinhos. Com esse aplicativo incrível desenvolvido pela nossa turma aí da TI, o Marcos e o Nilson. Muito obrigada, turma. E o ganhador e a ganhadora de agora é... Renata Paula de Freitas Dão Aceno, da farmácia da Meac. Olha aí! Vamos agora a mais um prêmio. Eita, que maravilha, hein? Pra facilitar a nossa vida, deixar a nossa roupinha sempre aí desamassada, um ferro de passar. Solta aí, Marcos. E o nosso ganhador, o ganhador de agora é... Vamos lá? Marcos Vinícius Dantas da Nóbrega, setor de vigilância em saúde. Acho que o doutor Marcos, infectologista. Parabéns, doutor Marcos. Bom uso aí do seu prêmio. E agora a gente vai sortear o quê? Ai, quem é que não quer, né, gente? O meu óbvio lá de casa tá precisando de um novo, hein? Micro-ondas. Bora lá, energia positiva. Solta aí, Marcos. E agora, dole uma, dole duas. Caroline de Menezes Souza, uma das nossas terceirizadas. Parabéns, Caroline. A gente tem que agradecer mais uma vez também, é muito importante reforçar, a todos os nossos gestores que fizeram a doação e permitiram que nós estejamos aqui hoje realizando o sorteio de 54 brindes. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. E agora a gente vai sortear o quê? Um ferro de passar. Vamos lá, Marcos. Pode soltar? Que maravilha. Vamos lá. Ícaro Girão, evangelista. Mais um residente. Parabéns, Ícaro. Essa sonoplastia maravilhosa, hein? Que coisa incrível. Vamos agradecer também a nossa gerência de ensino e pesquisa, que gentilmente nos cedeu esse espaço. Muito obrigada, doutor Renan, em nome de toda a equipe, tá? Vamos agora sortear o quê? O meu preferido, já falei pra vocês, mas eu tenho que repetir, né, gente? Um secador de cabelo pequenininho pra caber na bolsa. Vai, Marcos. Vamos lá, Marcos. E o nosso ganhador, a nossa ganhadora é... Uli Reis Ferreira, mais um residente. Que maravilha. Bom uso do seu secador. E agora nós vamos sortear o quê? Maravilha, hein? Cama, casal, unibox. Eita, que delícia. Solta aí, Marcos. E o nosso ganhador, a nossa ganhadora é... Vamos lá. Maria Elisandra da Silva Barbosa, da sala de parto da Paternidade Escola. Parabéns. E o nosso penúltimo brinco deste bloco, vamos lá, é um liquidificador. Que maravilha. Solta aí, Marquinhos. E o ganhador, a ganhadora é... Vamos lá. Natália da Silva Lima, uma das nossas terceirizadas. Que maravilha. Galera dos terceirizados aí, marcando presença firme. E para encerrar este bloco, nós vamos sortear agora o quê? Uma bolsa feminina. Que aí, se for uma mulher, vai usar, fazer uso tranquilo, não tem problema. Ou um homem, entrega para a namorada, para a mãe, enfim, né? Todo mundo ganha aqui, ninguém sai perdendo. Vamos lá, Marquinhos. E o nosso último ganhador ou ganhadora do bloco é... Vamos lá. Mário Henrique Oliveira Santos, do Centro Cirúrgico. Parabéns, Mário. Então, pessoal, é isso. Vamos encerrando mais um bloco. Daqui a pouquinho, a gente volta. Vamos dar início agora, então, ao nosso quarto bloco de sorteio de prêmios. Que maravilha. E aí, energia positiva, todo mundo. Olha, gente, antes de dar início ao nosso quarto bloco, a gente quer reforçar aqui o nosso agradecimento a todos os colaboradores que se dedicaram de corpo, alma, durante o ano de 2020. Que não foi fácil para a gente, a gente sabe, né? A pandemia de 2019 nos fez repensar a vida, os nossos processos de trabalho. Então, assim, o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa admiração a todos os profissionais do complexo escolar da UFC, que fizeram um trabalho incrível ao longo do ano, tá bom? Então, vamos lá? O primeiro prêmio do nosso quarto bloco é mais um Ferro de Passar. Solta aí, Marquinhos. E o sortudo ou a sortuda de agora é... Vamos lá? Aleph, Emanuel Silva dos Santos, um dos nossos terceirizados. Que maravilha, Aleph! E vamos para o meu queridinho, mais um secador de cabelo. Solta aí, Marquinhos. E o campeão de agora, uma campeã, é Cláudia Bastos da Silveira Reis, da Unidade Neonatal da MEAC. Eita, Cláudia, que maravilha, amiga. Depois a gente negocia esse secador, brincadeira. Vamos lá? Mais uma bandeja de cama, né? Para a gente curtir um cafezinho da manhã, na cama, para dar aquela relaxada. Vai, Marcos, solta aí. E o sortudo ou a sortuda de agora é... Vamos lá? Joel Rodrigues da Silva, da Clínica Médica 2BVHU. Que maravilha! Parabéns, Joel. Faça bom uso. Vamos agora sortear o quê? Um liquidificador. Vamos lá? Solta aí, Marcos. E o nosso campeão ou a nossa campeã de agora é... Palmo Sérgio Carneiro Miranda. Mais um dos nossos terceirizados. Parabéns, Palmo. E a gente vai sortear o quê também? Agora, um faqueiro em nós. Vamos lá? Solta aí, Marcos. Vamos ver aí. Vamos ver. Dore uma, dore duas. Geovane Gomes do Nascimento. Mais um dos nossos terceirizados. A turma dos terceirizados está com a torcida boa. A energia é boa. A gente vai sortear o quê agora? Um espremedor de laranja. Vamos lá, para facilitar a nossa vida. Solta, Marcos. E o ganhador ou a ganhadora é... Nazaré Teixeira Carneiro Vieira, da Emergência da Maternidade Escola. Parabéns, Nazaré! Vamos sortear o quê agora? Secador de cabelo. Que maravilha! Pode soltar, Marcos. Quem leva... Quem leva o secador de cabelo para casa? Maciel Gomes de Araújo. Mais um especializado. Olha aí, que coisa boa. Parabéns, Maciel! E a gente vai sortear agora o quê? Um ventilador 30 centímetros. Por isso que não tem calor que chegue, né, meu povo, nessa nossa terrinha. Pode soltar, Marcos. E o campeão, a campeã de agora é... Leandra Cláudio Almeida, do Laboratório. Parabéns! E a gente vai sortear agora uma bolsa feminina. Que maravilha, hein? Quem é que não quer? Pode soltar, Marcos. E o sortudo, a sortuda de agora é... Vânia Abreu Henrique. Mais um dos nossos especializados. Parabéns, Vânia! Muito bom! Agora, para finalizar o nosso quarto bloco, o ferro de passar. Vamos lá, Marcos. E quem leva o ferro de passar para casa é... Valdiza Maria dos Santos Albuquerque, da Unidade Neonatal da Maternidade Escola. Parabéns, Valdiza! Com isso, a gente encerra o nosso quarto bloco. Daqui a pouquinho, a gente volta com o quinto e último bloco recheado de maravilhas. Um beijo, pessoal. Até daqui a pouco. E aí, vamos para o nosso último bloco de sorteio. Eu quero dizer que é o maior bloco. São 14 prêmios e tem alguns prêmios que a gente, inclusive, ainda nem sorteou. Gente, está fantástico! Vocês precisam acompanhar até o fim. Vale muito a pena. E a gente quer, mais uma vez, agradecer a todos os nossos gestores que contribuíram de forma voluntária, doaram, para que a gente pudesse ter aqui hoje 54 brindes para sortear para vocês. É claro que, pelo nosso desejo, nós teríamos entregues brindes para todos os nossos 4.500 colaboradores. Mas, como não é possível, a gente fez esse momento aqui simbólico, né? Para poder premiar algum monte dessas pessoas que representam todo esse público maravilhoso que trabalhou, que se dedicou de corpo e alma em 2020 para combater a Covid e para salvar vidas. Nós salvamos muitas vidas. Tanto no Hospital Universitário Walter Cantilho, quanto na Vaternidade Escola Assista Adobriana. Então, vamos lá? Vamos para o nosso último bloco? Todo mundo aí preparado? Energia positiva? Vamos lá? E a gente começa o nosso último bloco com um ventilador 30 centímetros. Salta, Marcos! E o sortudo, a sortuda de agora é... Sânzio Oliveira da Silva! Mais um terceirizado! Parabéns, Sânzio! E agora a gente vai sortear uma bolsa feminina! Que maravilha! Solta, Marcos! E o ganhador, a ganhadora é... Olha aí, doutora Raquel Altran Coelho Peixoto, da Divisão de Gestão do Cuidado da Maternidade Escola. Parabéns, doutora Raquel! Vamos sortear agora uma cafeteira, para tomar aquele cafezinho gostoso, hein? Vamos lá, Marcos! Pode soltar! E o ganhador, a ganhadora é... Maria Eunice Teixeira de Cacho, do Ambulatório de Cirurgia Geral! Parabéns, Eunice! E agora a gente vai sortear o quê? Uma panela de pressão! Vamos lá? Pode soltar, Marcos! E o ganhador, a ganhadora é... Vamos nós! Francisco Rogério Falcão, mais um terceirizado! Parabéns, Rogério! Vamos de mais uma bolsa feminina? Vamos lá? Vamos soltar aí? E o ganhador, a ganhadora de agora é... Vamos lá? Energia positiva, doutora e uma... Haroldo Alexander Andrade Dias, da Emergência da Maternidade Escola. Parabéns, Haroldo! Eu já falei pra vocês, não vou negar. O secador de cabelo é o meu preferido, né? Solta aí, Marcos! Vamos ver o que vai levar esse secador pra casa? Ai, não vem prêmio pra mim, gente! Olha! Produção, vamos resolver isso, hein? Vamos resolver! Agora, quem ganhou foi Ana Thalita Fernandes de Souza, da Fisioterapia. Parabéns, Ana Thalita! E pra curtir aquela praia, não tem coisa melhor do que aquela cadeirinha de praia marota, né? Bora, Marquinhos! Solta aí pra saber quem é que vai levar essa cadeira de praia pra casa. E o campeão ou a campeã de agora é... Ana Kátia Moura Lopes, da Nutrição do HU. Parabéns, Kátia! Que maravilha! Agora, aquele churrasquinho, hein? Todo mundo merece, né, gente? Depois de um ano tão difícil como esse, vamos sortear, então, uma churrasqueira? Vamos lá? Pode soltar, Marcos! Quem é agora o ganhador? Quem é que vai levar essa churrasqueira maravilhosa pra casa? É a Alana Frota Santos, residente do nosso time da Resmed. Parabéns, Alana! E agora a gente vai sortear o quê? Panela de pressão, né, gente? Pra fazer aquela carninha gostosa, aquele feijãozinho bom, hein, Marquinhos? Delícia, hein? Vamos soltar, então, pra saber quem é que vai levar essa panela de pressão pra casa? E o ganhador, a ganhadora é... Fabiola Maria Frazão Galvão, do Transplante de Medula Óssea do HU. Parabéns, Fabiola! Eita, gente, que eu tô ficando nervosa porque os prêmios incríveis ainda pra sortear. Ai, meu Deus! Quem é que vai levar isso pra casa, hein? Vamos lá, energia positiva. Tá com energia positiva no nosso Natal da Esperança? Tá uma delícia, tá? Curte aí, hein? Maravilha! Vamos sortear, então, um ferro de passar. Pode soltar, Marcos. Quem vai levar esse ferro de passar pra casa, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Durval Elias Gonzaga Filho, terceirizado. Parabéns, Durval! Faça bom uso do seu prêmio. Maravilha! Agora nós vamos sortear o quê? Um aspirador de pó, porque a gente quer facilitar a nossa vida, né, gente? Vamos combinar? Maravilha! Solta aí, Marcos, pra gente saber quem é que vai levar esse aspirador de pó pra casa. E o ganhador, a ganhadora de agora é... Vamos lá? Patrícia Veríssimo de Oliveira, da Clínica Médica 2B do HU. Parabéns, Patrícia! Gente, agora vocês não têm ideia do que a gente vai sortear, não é mesmo? Eu também falei, né? Claro, né, Ludmilla? Vai lá, tem que dizer aí, hein? Agora nós vamos sortear uma bicicleta aro 26. Olha que incrível! Marcos, dole uma, dole duas, dole três. Solta aí! Quem é o sortudo, a sortuda, hein? Eita, que maravilha! Jamile Carneiro Dourado, residente! Olha aí, Jamile, pra você fazer o seu exercício, a sua pedalada. Parabéns! Ai, que maravilha! Ô, Jamile sortuda, hein, gente? Ô, maravilha! E agora, outro grande prêmio, uma lavadora de 10 quilos pra facilitar a nossa vida, hein? Quem será que vai levar? Solta aí, Marquinhos! Quem leva pra casa essa lavadora de 10 quilos é... Edilson Rodrigues, terceirizado! Parabéns, Edilson! E pra encerrar o nosso sorteio do Natal da Esperança, uma bicicleta aro 26, o nosso último prêmio deste sorteio de 2020. Solta aí, Marquinhos! Vamos lá! Dole uma, dole duas, dole três, quem leva pra casa o último prêmio do nosso sorteio do Natal da Esperança é... Paulo Everton Garcia Costa, do Ambulatório do Transplante Hepático do HU. Parabéns, Paulo! Bom, pessoal, estamos encerrando o nosso sorteio de 2020. Tivemos que fazê-lo de forma diferente esse ano. Claro que a gente queria estar todo mundo, assim, juntinho, pertinho, se abraçando, se confraternizando, mas não foi possível, né? A gente precisa... a gente criou esse ambiente aqui, seguro, pra gente poder conseguir realizar esse sorteio, fazer com que esses prêmios cheguem até vocês. Nós conseguimos, muito obrigada, muito obrigada a equipe de produção, a todas as pessoas que diretam ou indiretamente, permitiram que a gente fizesse esse momento hoje. Então, curtam, aproveitem as festas de fim de ano, com responsabilidade, usem máscaras, higienizem as mãos, mantenham o distanciamento social. Isso é que importa, tá bom? Então, vamos cuidar da nossa saúde, da nossa vida e de quem a gente ama. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!